Nunca ficou claro quais foram os motivos da Christine, por que ela cometeu esse crime com as amigas dela. Christine Paulilla nasceu no dia 31 de março de 1986, em Long Island, Nova York. Quando a Christine tinha dois anos de idade, seu pai morreu em um acidente no trabalho. A mãe dela não conseguiu lidar com a morte do marido e começou a usar drogas. Eventualmente, ela perdeu a guarda dos filhos, então a Christine foi morar com seus avós. Aos cinco anos de idade, a Christine foi diagnosticada com alopécia, que é uma doença que faz a pessoa ter perda de cabelo ou de pelos de outras partes do corpo. Então, o cabelo, os cílios e as sobrancelhas da Christine caíam. Então, já com essa idade, ela começou a usar perucas e durante sua infância, a autoconfiança dela era muito baixa. Ela sofria bullying das outras crianças, que a ridicularizavam por usar peruca, então eles puxavam a peruca dela na escola. Alguns anos depois, a mãe dela se casou com um homem chamado Tom Dick e recuperou a guarda dos filhos. Então, a família foi morar em Clear Lake City, no Texas. Lá, ela estudou na Clear Lake High School e ela sempre foi muito tímida. Alguns colegas que estudaram com ela na época disseram que ela usava uma peruca castanha avermelhada e ela usava muita maquiagem. E aí, teve um dia que ela voltou para a casa da escola e a mãe dela disse que ela estava muito feliz, que ela estava contando para ela que conheceu duas garotas na escola, que foram super legais com ela. E as novas amigas dela eram a Rachel Coloridis e a Tiffany Rowell, que eram as meninas mais populares da escola. Uma coisa que é interessante citar é que ela se sentia tão bem perto das novas amigas que ela conseguia ficar sem a peruca. Então, a Christine só tirava a peruca quando ela estava com pessoas que ela confiava muito. Com as duas, ela conseguia ficar tranquilamente sem. A Christine se apegou muito a essas duas novas amizades que não só ajudaram ela na escola, como a transformaram de uma garota tímida para uma garota mais popular. Então, em 2003, ela foi eleita Miss Irresistível na escola. E naquele mesmo ano, ela também começou um relacionamento com o Christopher Lee Snyder, de 21 anos. Os pais da Christine não aprovaram o novo namorado. A mãe da Christine disse que sempre ficava muito desconfortável quando estava perto dele. Fora que o Chris tinha cumprido pena de prisão por assalto à mão armada. E quando ele saiu da cadeia, logo ele começou um relacionamento com a Christine, que tinha 16 anos. A Christine se sentia mal por ele não ter nenhum amigo, porque ninguém queria ser amigo dele, então ela pensou que ela poderia ajudá-lo. Então, os dois começaram a namorar e de acordo com a mãe e o padrasto da Christine, o Chris começou a isolar a Christine da sua família, dos seus amigos. Ele abusava emocionalmente dela, até mesmo aparecendo na escola um dia e tirando a peruca dela na frente de todo mundo para envergonhá-la. O padrasto também contou que o Christine tinha algum tipo de controle sobre a Christine. Então, ele disse entre aspas, fizemos tudo ao nosso alcance para afastá-lo dela, mas você sabe que ela tem 16, 17 anos, então não há muito que você possa fazer. Eles tentaram deixar a Christine de castigo e tiraram alguns privilégios dela como carro para ver se isso ajudaria para que ela terminasse o namoro, mas isso não aconteceu. Eles até chegaram a falar com advogados e policiais para tentar conseguir uma ordem de restrição, talvez prender o Chris de novo, mas isso também não aconteceu. Então, basicamente, todas essas coisas que eles tentaram fazer foram em vão, porque ela seguiu firme no relacionamento. Também teve a questão que ela perdeu o pai dela muito jovem, então ela disse que ela via no Chris quase uma figura paterna, porque ele dizia que ele ia cuidar dela. Já na família do Chris, eles não gostavam muito da Christine, eles chamavam ela de a psicótica, porque diziam que ela tinha um ciúme possessivo e doentio do Chris. Mas no geral, o Chris era uma pessoa muito agressiva e ele também tinha um vício em drogas. Dizem que nessa época do começo do relacionamento deles, ela também começou a usar algumas drogas. No dia 18 de julho, a Tiffany e a Rachel, agora com 18 anos, estavam na casa da Tiffany, passando tempo, assistindo TV. O namorado da Tiffany, Marcus Ray Presella, de 19 anos, também estava lá. O primo dele, Adalbert Nicholas Sanchez, de 21 anos, também estava lá. Nesse mesmo dia, uma amiga da Tiffany ligou para ela algumas vezes e ela não atendeu, o que era bem incomum, ela sempre atendia. E como ela estava perto do bairro onde a Tiffany morava, ela decidiu passar lá para ver se estava tudo bem. Então, chegando na frente da casa da Tiffany, ela percebeu que estava o carro da Tiffany e do namorado estacionados bem na frente, na entrada. Essa amiga estava com o namorado e com o primo, então os dois ficaram no carro, ela desceu e foi até a porta, tocou a campainha, bateu na porta algumas vezes e nada, ninguém respondia, ninguém abria a porta. Porém, os carros estavam lá na frente, então ela sabia que eles estavam lá dentro. Ela decidiu entrar, a porta estava destrancada. Então, assim que ela entrou, não viu ninguém, estava um silêncio absoluto na casa, então bem próxima à entrada já era a sala de estar, então ela foi até a sala de estar. E chegando lá, ela ficou horrorizada com a cena que ela viu, então ela sai correndo da casa, sai gritando. Uai, seu app de vídeos curtos.